E já rolou alguma proposta, assim, tipo, ah, eu pago pra você vir aqui, essas paradas, assim, proposta? Sim, quando a proposta é boa, eu vou na hora. Vai que vai, não tá nem aí. Tem fã muito louco, que fala assim, Leila Dantas, eu vou te dar 5 mil só em uma hora pra tu vir aqui, acontece tudo. Até eu vou, mano. Até tu vai lá. Se alguém chama no direct, te chamar assim. É, uma mina, né? Quando a proposta é boa, não tem como recusar, meu amor. 5 pontos, pai. Eu já gosto de transar e ganhar dinheiro, você é louco. Vai juntar útil, agradável. Mas essas propostas vêm mais dos fãs ou vem de pessoas famosas? Não, vem famosos também, mas é mais dos fãs. E qual o valor mais bem pago que você já recebeu? Vixe, eu já recebi 10 mil em uma hora. 10 mil em uma hora? Uma hora. Mas consegue arriscar uma hora? Eu acho que nem foi uma hora. Foi menos. Foi menos. Foi menos. Mas se fosse bom, ficava 2, 3? Já dormi. Também assim, eu fiquei uma hora, 10 mil. Mas já aconteceu de eu dormir com um cara por 20 mil. Já mais alto, entendeu? A mais alta, 20 mil? Já. Ou foi mais? Teve alguma a mais? Não. Eu já dormi, o mais alto foi 20 mil. O que acontece mais é hora mesmo. Entendeu? Acontecem umas propostas aí por hora que eu fico, meu Deus. Não dá pra negar, né? Não dá não. Não, tem que ir. Geralmente é coisa mais rápida mesmo. E já teve fora do Brasil já a proposta assim? Já. Já sim. Aí é mais jogador, mais essas coisas. É. Mais famoso. Porque é caro, né, gente? Sair pra fora é muito caro. Inclusive agora eu tô com as coisas aí marcadas, México. Mas já foi pra fora? Não, eu fui pra passear. Já fui pros Estados Unidos passear e tudo. Eu só não fui pra conhecer ninguém, entendeu? Foi pra lazer. É, foi só o lazer. Agora eu quero conhecer uma pessoa. Mas tudo é lazer pra você, né? É, tudo é lazer. Eu também. É, tudo é o que eu faço lá? Obrigado.